E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natalha. Pois então, Donald Trump levou uma bela de uma fubecada do judiciário. Os três desembargadores que julgaram ilegal o decreto dele que proibia a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos. Assim, por decisão judicial, as fronteiras americanas continuam abertas. Foi a terceira derrota do presidente dos tribunais. Ele já tinha levado a pior com uma liminar de um juiz de sete ou depois com uma manutenção dessa mesma liminar por um juiz de São Francisco. As pessoas, quando elas são educadas, respeitam a decisão da justiça. Mas Donald Trump é um mal-educado. Pelo Twitter, que é para ele o jeito mais cômodo de reagir, ele chamou o primeiro juiz de suposto juiz e qualificou a decisão dele de ridícula. Diz-se que a sentença de ontem foi vergonhosa e lamentou que os juízes não façam a coisa certa. Fazer o certo é obedecer o raciocínio preconceituoso que ele tem. Esse destempero verbal é tão constrangedor que Trump foi criticado até por Neil Gorksons, o ultraconservador que ele próprio indicou para a Corte Suprema e que talvez não seja nem aprovado pelo Senado. Trump percebeu que não basta ter feito promessas loucas. É preciso que as loucuras não trombem com a Constituição e que também não trombem com a tradição diplomata dos Estados Unidos. É por isso que ele recuou com relação à China. Ao tomar posse, ele telefonou para a presidente de Taiwan, um território que a China considera de soberania dela, embora tenha governo próprio desde 1949. Trump também ameaçou os produtos chineses de uma sobretaxa de importação e ainda tomou partido do Japão na disputa da China pelo minúsculo arquipélago de Senkaku. Pois agora Trump telefonou para o presidente chinês, Xi Jinping, e quase fez uma declaração de amor. Ele recuou. Estão funcionando perfeitamente nos Estados Unidos o sistema de freios e contrapesos. Trump não fará o que bem passar pela cabeça dele, o que é uma garantia positiva para a boa ordem da comunidade internacional. É assim que o mundo gira. Boa noite.